Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou pobre e louco E eu me orgulho disso Não são suas críticas que vai tirar o meu sorriso Da leste eterno, eterno no coração De quem curte o funk e ostentação Malandro é malandro, mané é mané Eu tô de rolê dentro de uma santa fé Eu levo Deus no coração Porque com ele não tem erro não Da leste tá morto, mas esquecido não Brilha lá no céu a estrela desse mar Que foi pra um grado zeis, mas não vendeu maconha Mesmo não vendendo ficava com a voz estranha Moleque louco, trabalhador Sua alma tá com Deus, tá com o nosso protetor A inveja mata e matou mais um talento Mas nunca se esqueça que vai tá no pensamento É com o coração que eu canto essa canção Um salve pro da leste que tá com Deus primão Eu sou pobre e louco E eu me orgulho disso Não são suas críticas que vai tirar o meu sorriso Da leste eterno, eterno no coração De quem curte o funk e ostentação Eu sou pobre e louco E eu me orgulho disso Não são suas críticas que vai tirar o meu sorriso Da leste eterno, eterno no coração De quem curte o funk e ostentação Eu sou pobre e louco E eu me orgulho disso Não são suas críticas que vai tirar o meu sorriso Da leste eterno, eterno no coração De quem curte o funk e ostentação Da leste eterno, eterno no coração De quem curte o funk e ostentação Esteja em paz moleque Fica com Deus